O que é que não suportas ver vestido numa pessoa? Não suporto ver as pessoas mais saídas com leggings e mini saia. Ah, já sei. Não, odeio uma coisa. Meias brancas com raquetes. É péssimo. É péssimo. Nem para jogar ténis. Aquilo não dá para nada. Piugas brancas. Não, não, não. Piugas têm sido muito eleitos. O chamado pé de chumbo. Não, pé de gesso. Pé de gesso. Pé de gesso. Olha, não suporto ver homens com camisas muito apertadinhas a cortar um músculo. Uma ganda batata a achar que ficam giríssimos. Eu acho horrível. Acho que cada pessoa tem... Deus se sinta bem com aquilo que tem. Pode estar tudo na moda, não é? Seguiu-se Miguel Vieira e a sua saudade requintada. É saudade que é uma palavra tipicamente portuguesa, mas tem a ver com a saudade de várias coisas que eu gosto. E de filmes que eu gosto, de músicas de filmes que eu gosto, por exemplo, nomeadamente a troca, que foi um filme que eu já vi várias vezes. A saudade de várias coisas. Os casacos não são visíveis em termos de desfile, mas os casacos e os vestidos são todos estampados com as moedas todas, como se o Miguel aí tratasse as moedas do escudo português. Depois tem vários pormenores ligados ao lentejo, nomeadamente as botas. Tem as flores que são as camélias. Tem a ver os folhos dos vestidos atrás nas costas, que tem a ver com os capotes alentejanos, por exemplo. Tem a ver com a sardinha, o bacalhau. Tem muitos detalhes que estão aplicados nas peças, mas que não são visíveis lá, obviamente, no desfile. Assistimos ainda ao desfile de Pedro Pedro, que apresenta uma coleção de cores discretas e uma sensualidade subtil. Imagina que eu te nomeava Ministra da Moda. Qual era o teu primeiro decreto? Olha, mais dinheiro para os nossos estilistas poderem desenvolver as suas coleções, que eu sei que não é fácil, não é? Estar a criar coleções quase um ano à frente, não é? Criar o Dia Nacional da Moda e ver quem é o mais original na rua. A primeira coisa que eu fazia era obrigar as pessoas todas a sentirem-se confortáveis com aquilo que veste. A palavra não. Não há nada pior do que tu veres uma pessoa que até pode agir em cima, mas que está... Não se mexe. Está completamente constrangente. Horrível. Percebes? Não, confortável. Era a primeira coisa. É obrigatório sentirem-se bem e estarem confortáveis. Mesmo que eu usem-meia branca, eu quero lá saber, que as pessoas sejam felizes, vistam o que quiserem, mas que estejam, por amor de Deus, confortáveis. Olha que já nos falaram muito mal do pé de gesso. Pé de gesso, pois é, mas eu não tenho assim grandes preconceitos. E com raquetes? Oh, estou com raquetes. Isso já é uma coisa... Isso, amigo, não brincas. Bom pé de gesso que seja com raquetes, senão não é um original, não é? O terceiro dia da moda fechou com chave de ouro, viajamos até Paris, lembrámos a arte déco e passámos a Nova Iorque pela mão de Nuno Baltazar. Há, se calhar, uma mensagem mais para a marca do que propriamente para as portuguesas, porque eu quis, com esta coleção, se calhar abranger um público diferente do que aquilo que é habitual no meu trabalho e atingir um público mais jovem, fazer com que a coleção fosse também mais leve, menos dramática, como às vezes já tem sido, mas sem perder aquilo que é característico da marca, que é uma marca sofisticada, para mulheres sofisticadas, mas se calhar nesta pretensão talvez um pouco mais jovens. Sob o lema Très Chic, Très Cheque e Très Sportive, 22 apresentações, 20 desfiles, 21 criadores e 3 marcas assinalaram assim a 34ª edição da Moda Lisboa.